Fala galera, beleza? Aqui é o Lidio Mello, criador do curso Aulas de Contrabaixo. Então, nesse vídeo, eu vou estar passando de uma forma bem genérica, tá certo? O campo harmônico maior. Lembrando que, em algum momento, caso em algum momento a gente tenha alguma dúvida, você ficar com alguma dúvida com relação ao conteúdo, você pode estar aí perguntando nesse vídeo, tirando as suas dúvidas, tá certo? Então, caso você queira se aprofundar, você pode estar se inscrevendo no nosso curso aulasdecontrabaixo.com, tá certo? Eu estarei de prontidão ali, respondendo todas as suas dúvidas, tá certo? No nosso curso, tem vários conteúdos, vários vídeos, você tem a curtida aí, beleza? E tem todo o apoio, tá bom? No grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, com vídeos, né? Vídeos de retorno do aluno, tá certo? Então, vamos lá, gente. De forma bem prática, produtiva, tá certo? Quais são as notas musicais? Então, nós temos as notas musicais aqui, ó. Estou escrevendo aqui na cifra, né? A linguagem saxofônica, né? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente, com base nisso aqui, tá? Eu vou estar fazendo o preenchendo. Vamos supor, tá? Que aqui seja, eu vou colocar em algoritmo romano, tá certo? O número 1 aqui, ó, tá? Em algoritmo romano, beleza? Ok. Eu vou seguir, tá? Eu vou fazer uma tabelinha com base nessa nota. Vou fazer o seguinte, tá certo? Eu faço o seguinte, eu vou pegar, vou preencher aqui, ó. Eu tenho um horizontal, tá certo? E na vertical, na coluna, eu tenho uma linha, tá? Na coluna, eu vou preencher aqui os mesmos desses. Tá legal? Ok. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, o Ré. Vou colocar o Mi, tá certo? Vou colocar o Fá, beleza? Vou colocar o Sol. Qual o próximo? Vou colocar o Lá. E aqui embaixo, eu vou colocar o Si, tá certo? Ok. E vou chamar na sequência, vou numerar, tá? Vou colocar o 2, vou colocar o 3, vou colocar aqui que é o 4, tá certo? E aqui é o 5, aqui é o nosso 6, ó, em algoritmo romano. E aqui é o 7, tá certo? Em algoritmo romano, 1 é o I, tá? É até o 3, são 3I, né, pra quem não sabe, tá? O 4 é o IV, o 5 é V, o 6 é VI, o 7 é V, 2I, tá certo? Só pra ficar bem claro aí, né, gente? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui, ó, e vou fazer o seguinte, e vou seguir, né, assim, de uma forma bem, vou seguir, vou preenchendo aqui até todinho aqui, pra você ver a brincadeira, tá? Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui, ó, nesse próximo aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, ó, o Mi, ó, o Fá, tá? Nesse próximo aqui, ó, vou colocar o Sol, tô seguindo aqui, ó, o Lá, tá? O Si, aí quando ele chegar aqui, gente, você repete, qual é o próximo? É o Ciclo, ó, você repete pro Dó, tá certo? Dó, ok? Dó, tá? No próximo aqui, ó, você iria o Fá, tá? Seguindo a sequência, depois do Mi, vem o Fá, depois do Fá, vem o Sol, tá? Depois do Sol, vem o Lá, tá? Depois do Lá, vem o Si, tá certo? Depois do Si, vem o Dó, tá certo? Vem o Dó, depois do Dó, vem o Ré, beleza? Depois do Fá, vem o Sol, depois do Sol, vem o Lá, vem o Si, Dó, Ré e o Mi. Depois do Sol, vem o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois do Lá, vem o Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Depois do Lá, né? Depois do Si agora, vem o Dó, vem o Ré, vem o Mi, vem o Fá, vem o Sol, vem o Lá. É isso? Vem o Lá. Ok, beleza. Então, isso quer dizer que eu, opa, já tô identificando aqui alguma coisa, hein, gente? Vamos lá. Eu tô encontrando o Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Show de bola. E aqui, eu vim aqui no Ré, Mi, Fá, 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 Show. Ó, gente, eu vou considerar esse restante aqui é só pra efeito mesmo, tá? Do nosso entendimento, da sequência das notas. Eu vou levar em questão a tríade, tá? Pra quem não conhece, tríade, tétrade, tá? Você pode tá aí entrando no nosso curso e ter uma boa base com relação a isso, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou sempre pensar em três notas, intercalando três notas, tá certo? Aqui, ó, eu tenho o nosso, vou marcar só aqui na linha, na coluna pra você ver. Então, eu tenho um, ó, dois, três, marquei o três. Ó, três, marquei o três, aqui, certo? Três, marquei o três aqui, ó, tá certo? Aqui, também, descendo, eu vou marcar aqui, ó, três, certo? Ó, contei três, marquei três aqui. Tá entendendo? Então, eu marquei três, certo? Tá, show de bola. Isso quer dizer, tá certo? Que se eu fizer isso também e os demais, a gente tá encontrando acordes. Acordes são formados por tríades, tétrades, tá certo? Então, isso aqui é o número um, beleza? Número um. Então, isso quer dizer que eu achei o acorde de dó. Ok, show de bola. Beleza. O de ré. Então, você tá me dizendo que é só eu circular aqui, ó. Eu vou estar achando, ó, três, três, três. O acorde é formado por isso? Com certeza, doutor. Então, é só você fazer isso, ó. Ó, fá. Fá. Certo? Fá e mi. O que é que tá encontrando aí, Túlio? Tá encontrando a tétrade, tá certo? Tá encontrando a tétrade da... E estou formando o campo. Muito fácil, hein, gente? Ó, isso quer dizer o quê? Que o acorde de dó, ele tem dó, mi e sol, si, certo? No campo. Então, ele será, certo? Aí, você estuda aqui, ó. Isso aqui, ó. É o primeiro. Segundo. O terceiro. Grau da fria, né? Mas aqui eu vou colocar a primeira, né? Primeira, a terça, a quinta e aqui a sétima. Ok? Primeira, terça, quinta, sétima. Beleza. Então, esse acorde aqui, o nosso 1, vou colocar bem aqui em cima. Pra gente organizar campo harmônico, certo? Campo harmônico maior, ok? Pra finalizar. Então, vai vir o quê? Vai vir o primeiro grau, certo? Primeiro grau, ele é um acorde maior, tá? Quando você estuda trídeo, você sabe isso, tá? Acorde maior, forma assim da trídeo. Essa sétima é uma sétima maior. Ok? Sétima maior. Então, se é sétima maior, eu venho aqui e coloco o 7, tá? Vou colocar uma linguagem mais universal aqui. Você pode colocar tanto o 1 maiúsculo quanto um sinal de mais, beleza? Então, como você estuda, eu vou colocar uma forma mais brasileira aqui, tá? De servir a coisa, tá certo? Então, tem o primeiro grau, que é... O primeiro grau é um acorde, tá? Maior com a sétima maior, beleza? Caso você tenha dúvida, em mente, se inscreva no curso, tá certo? Então, o segundo grau, ó. Aqui, ó. Segundo, esse daqui. Ele vai ser um acorde quando a gente estuda, tá certo? Ele é um acorde... Você vê aqui a questão da trídeo, tá certo? A trídeo, a formação da trídeo, a cor de com a formação da trídeo. Ele é um acorde menor, tá certo? Porque, ó, você vê aqui que daqui do dó pro mi, tá? As tríades, elas têm as suas formações, tá? A trídeo maior, vou colocar bem aqui. A maior, ela é formada por 4 sustenido e 3... 4 semitons e 3 semitons. De que forma, tudo? Do dó pro mi, são 4 semitons. Do mi pro sol, são 3 semitons, certo? Essa é a formação maior, beleza? A formação menor é como, é o inverso, brother. Então, você vem aqui, ó. 3, 4, certo? Essa é a formação menor do acorde, tá bom? Então, como é que vai ser? Beleza. Então, deixa eu ver se esse aqui tem 3 ou tem 4. Beleza. Tem dó. Do dó pro mi, é um tom. Do mi pro fá, meio tom. 1 mais... 2 semitons, mais 1, meio tom, tem 3. Tá, 3. É um acorde menor, beleza? É um acorde menor, é minúsculo, tá? E aqui, ó, ele tá com a sétima. Beleza. Põe o número 7, tá certo? E o número 7. E se essa sétima é a sétima menor, se tiver alguma dúvida aí, mais uma vez, a aula de contrabaixo.com, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos pro nosso próximo aqui, porque o vídeo aqui já está ficando muito extenso, tá certo? O próximo grau, se eu for contar aqui, é da mesma forma. Ele vai ser um acorde menor, tá? Com a sétima, ok? O nosso próximo, que é o quarto, que tá ali embaixo, ele vai ser um acorde maior, é igual o primeiro, tá certo? Igual o primeiro, um acorde maior, né? Um acorde com sétima maior, ok? O quinto grau é um acorde maior, tá certo? Aí tem um pequeno meio detalhe. Como você vai estudar a sétima, essa sétima aqui é uma sétima menor, beleza? Mas é um acorde maior, se vai contar aqui, do sol pro si, tem quatro semitons, tá certo? Então, é um acorde maior. Você vai, coloca aqui, ó. Então, o quinto grau, ele é um acorde com sétima. Quando a gente estuda as funções tonais, a gente chega lá no quinto grau, ele é um acorde ali de preparação, tá certo? Chamado dominante, tá certo? Então, vamos lá, é, um acorde que resolve, no caso, tá? Seguindo aqui, ó, seguindo quinto. Quando é ser aqui, tá, gente? Mistura aqui, ó, tá bem no meio aqui, tem problema não. A gente tá seguindo aqui uma linha, certo? A linha é essa daqui, ok? É, se quiser mais organizado aí, tá? Eu refaço isso aqui pra você quantas vezes você quiser, lá no curso aulodecontrabaixo.com, tá certo? Mais detalhada ainda, tá certo? Tem vários vídeos pra você. Então, ó, a quinta, tá bom? É, de sete, aqui vai ser a sexta, tá? A sexta, se você for contar bem aqui, ó, do lá pro dó, ele vai bater três susteninhas, é um acorde menor, tá? A sétima aqui, a sétima, se você contar, vou ver, é uma sétima menor, tá certo? A sétima menor, a formação da... A sétima maior é o quê? É meio tom abaixo, tá? A sétima maior em cima da escala maior, tá certo? No caso de si, se eu for contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? A sétima maior vai ser, é... Beleza, sétima maior. Se você for, se você fizer aqui a escala de lá menor, tá? Quando bater, vai bater o sol, gente, tá? Então, como a escala é menor de sol, o sétimo menor, tá? Beleza? Então, aqui, vai dar o quê? Vai ser um acorde menor, já falei, com a sétima, show! O próximo, vou colocar bem aqui, só pra ficar, pra finalizar, tá? Aqui, aqui é o próximo acorde que eu coloquei, então, tem o primeiro, revisão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo, vou colocar o sétimo bem aqui, ó, pá, um, dois, sétimo, grau do campo harmônico maior, vai ser um acorde, ó, si, né? Aqui, ó, si, dó, aqui, aqui é um ré, ok? Aqui é um ré, eu coloquei, se vê aqui, sim, depois do dó vem o ré, beleza? Depois do dó vem o ré, certo? Então, vai ser si, ré, fá. Tem um fá bem aqui. Vamos contar aqui, se você for contar a quinta, a quinta aqui, elas todas são justas, exceto aqui no sétimo, nesse sétimo, tá certo? Do si pro ré, tá? Você tem três, tá bom? Do ré pro fá, você também tem três. Então, é um acorde diminuto, três, três, diminuto, beleza? Três, três, diminuto, ok? Do, do, do fá, né, pro lá, você tem o maior, certo? O maior, ok? Beleza. Mas, vamos ver o que é que esse lá do si, se for ver, o lá é um tom a menos, né? Se for fazer a escala de si menor, vai bater na sétima, sétima menor, tá certo? Então, esse acorde, ele é meio diminuto, porque a sétima é menor, tá bom? Se a sétima fosse sétima bemol dobrado, seria um acorde diminuto, tá certo? Então, a diferença do meio diminuto por diminuto é a sétima, tá certo? E, no caso do campo harmônico maior, e o campo harmônico menor, o sétimo grau do maior é um acorde meio diminuto, ok? Beleza. Então, como é que é isso, do meio diminuto? Então, o meio diminuto, você pode colocar tanto assim, só a bolinha cortada, tá? Ou você pode escrever também, da mesma forma, um acorde menor, um sétima, e quinta bemol, D5, beleza? Então, é isso, gente, tá? O vídeo muito corrido, eu sei disso, tá certo? Agradeço a você por ter conferido esse vídeo até aqui, tá? Se inscreva no curso aula-de-contrabaixo.com, tá certo? Esse aqui é um passo mais avançado que a gente vai seguindo aí, no curso, tá? É um curso, ó, é parte do zero, tá? Pra você que já vem estudando aí há muito tempo, mas você quer avançar aí os seus estudos, tá certo? Você aprende lá, mando usar o instrumento, aprende toda a base lá, tríade, tétrude, em todo o braço do instrumento, em todos os tons, tá bom? Tem tudo escrito na partitura, tablatura, tá? O seu guiso de apoio, tá certo? Escalar, pintar tônico, misturando aí, tá? Com a ideia da tríade, e por aí vai, os tipos de sétima, tá certo? Muita coisa, gente, muita coisa com base teórica, tá certo? E durante o andamento do curso, ele sofrerá atualizações, e você não irá pagar nada por isso, certo? Bom, os alunos recomendam muito o curso, tem uns depoimentos, tá? Tem muita coisa boa, basta você conferir, vem junto comigo, tá certo? Se inscreva agora no curso aulasdecontrabaixo.com, tá? Eu me chamo Tully de Mello, e eu te vejo do outro lado.